Eu só não te convido pra dançar Todo assunto eu quero contigo em particular A tempos tento encontrar um bom momento Alguma ocasião pro que o que se há Pra ter uma sossegada com uma mão Olhar nos olhos teus Seria bom para o Pai dizer Ser Deus Procuro explicar meus sentimentos Só consigo encontrar Palavras que não existem no dicionário Você podia entender meu vocal do Pai Venci pra me ensinar Seria bom Eu só não te convido pra dançar Eu sinto que eu quero contigo em particular A tempos tento encontrar um bom momento Alguma ocasião pro que se há Eu posso pegar sua mão Olhar nos olhos teus Seria bom para o Pai dizer Seria Deus La, 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 la La, la, la Procuro explicar meus sentimentos Só consigo encontrar Palavras que não existem no dicionário Você podia entender meu vocal do Pai Dê-te e fracos, e aí, se eu vou Amém. Amém.